Doutro, mas na natureza, sempre dá o seu ar da graça, sempre temos aí, né? É, escutando os pássaros, as nuvens, nunca formam as mesmas pinturas, Deus sempre faz aí, uma, quase um novo, sempre que você olhar pras nuvens, nunca são as mesmas, né? Sempre tem aí, se você olhar bem, você consegue ver ali, as maravilhas de Deus, dizendo pra você, que eu tô aqui, meu filho, cuidando de queijo, 5 e 8 da manhã, nós o acusado é o 047-9104-9095, hein? O maior do Lírio já mandou uma foto aí, do pãozinho de queijo, lá em Santo Antônio do Monte, hein? Ele já tá sendo um pãozinho de queijo, olha que foto maravilhosa, essa sim é uma foto, hein? É o pão de queijo sendo assado, hein, pelo mineiro, lá, né? Lá em Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, hein? Tá, com outra edição, hein? Foi! O pão de queijo acima agora, é, com gente, né? Trabalhar, governo, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Amém! Amém! Para as 5 e 9, hein? O nosso querido irmão Adelir Perón, já acordou cedo, ele já falou, na... Não foi o pão de queijo, não é do mal com o travesseiro, não, é lá do... Os nomes da cidade dele, né? Se eu não pôr, 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 eu não pôr. Ah, graças a todos, por favor. Obrigado, meu Deus, pelo direito de poder sofrer mais uma vez, uma vida linda que o céu nos deu, um forte abraço a todos, até mesmo, direto, eu estou com um sonho, óbvio. E aí, irmão Júcio, essa é a minha molenga, hoje, né, agora está aí com sono, aí, né, acordou, ô, tá aí, passou a madrugada, é orando, né, ele está cansado agora, 5 e 9 da manhã, você poderá mandar também a sua mensagem, né, vamos aí para o Facebook, quem mandou o recado lá, irmão Júcio, o Deunir da Costa, só na audiência, Regina Cardoso, de Canelinha, A irmã Júcio, de novo aqui, né, agradeço a meu Deus, o Carlos Cristinho, o Nia, é, Janete Mestre, o Nia Bucaldino, tem uma ótima santa feira, hein, e também a irmã Leila Neto Lima de Iturama, está com o doceiro, está levantado, a irmã Evaldo Santos também, aqui de Florianópolis, a irmã Isabel Rezende, já compartilhando tudo que precisa aí, né, é, levantou aí a...